E aí galera, beleza? Tchau, atendente aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês A playlist de funk Que eu ouço Mas todas as músicas, eu também não gosto de todos os funks, tá? Só algumas aí Tô dando aqui pra vocês, porque muita gente me pediu aí nas minhas redes sociais e tal Alguns comentários também, porque Eu trouxe aquele vídeo do... Pode ir para a versão Minecraft E a galera eu curti, falou pra me trazer e tal Nas minhas redes sociais E todas as lindas aqui pra vocês, tá? Não são muitos, são algumas Então é nóis, beleza galera? Então vamos que vamos Pra nossa playlist de funk Do JN Em primeiro lugar na nossa lista Tá MC Zack e Jerry Bumbum Granada Música E em segundo lugar na nossa playlist da MC Menor da VG Conto de pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Nossa playlist tá ficando legal Mas tá faltando uma coisa Do nosso look, né velho? Do nosso estilo de funk Mas O meu vai ser diferenciado, velho Um piscar de olhos Vocês vão ver Um estilo JN De C Nosso estilo tá meio roqueiro Meio Tomou um choque Assim, né? Mas isso Vamos lá Vamos continuar Vamos pra terceira música Da nossa playlist Que é MC Brinquedo Roça Roça 2 E pra terceiro lugar na nossa playlist Galera, tá o que, mano? Tá um bagulho que Ó, o bagulho já é sensação Sendo só uma parte E juntando, velho Ficou muito top Ele é um funk meio sertanejo Que é o que, mano? Lucas Lucco F-T-M-S-B-Laden Tá tranquilo? Tá favorável Tranquilo? Favorável E fica com a alma, parceiro? Tranquilo e favorável Tá ligado? Do jeito que elas gostam Favorável e tranquilo Daquele jeitão? Vamos dar o tempo E continuando seguindo aí O rumo do mestre, velho O MC Brinquedo, velho Vamos lá Com aquela música aí Recém lançada, velho Que é a Aham Pode Pá Ih Aham Ih Aham Tu terminou comigo Achando que eu ia Tá chorar? Vários anos dedicado a esse relacionamento E ela veio terminar comigo Tudo terminou E pra finalizar Tem que ter a sensação, né, velho A sensação O que é, velho? É baile de favela Não, tem que ter, velho Toda playlist de funk Eu acho que de qualquer ser humano Tem que ter baile de favela Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mas, galera, esse foi o vídeo Foi um vídeo meio diferenciado Foi porque vocês pediram bastante aí, tá? Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa aquele like Compartilha aí no seu Facebook Nas suas redes sociais Compartilha na... É, eu já pedi isso, né, velho? Mas é isso, galera Valeu Inscreve no canal Caso vocês não sejam inscritos E aí, não se esquece Aperta aí nesse botão vermelho E é nóis, galera Valeu Falou Fui